e durante toda esta semana vou dar um mini curso para você de conserto de roupas então se você ainda não tá fazendo parte do grupo lá do WhatsApp eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo para você entrar lá que eu vou mandar todas as informações por lá de qualquer forma já ative as notificações dos vídeos que você vai ser avisada pelo YouTube essa semana a gente vai tentar destravar o conserto de roupas aí no seu ateliê em agora vai sair vamos empreender com conserto de roupas todos os dias do dia 5 ao dia 9 de dezembro uma hora da tarde aqui no meu YouTube te aguardo